É Ricardo? É Ricardo? É Ricardo, é Ricardo. O convite dele foi feito... Como a gente criou isso ali no Moinhos, a primeira cena que a gente gravou foi no Moinhos, né? Tinha essa piada do Ricardo, do Cigano Igor, porque ele tá sempre por ali, ele mora ali, né? Ele é dali, daquela zona, a mãe dele mora ali, quando ele não tá no Rio, ele tá por ali. Aquele ali não é o Cigano Igor. Depois a gente brinca, aquele ali não é o gordinho da Bidel Balde, aquele ali não é o Vander Wildner, não, aquele ali não é o Tafarel, sempre é o Cigano Igor. O Cigano Igor pegou muito forte. Convidar ele pra fazer uma participação. Consegui o contato, entrei em contato, marquei uma reunião. Só que ele se inteira soltando pelo projeto, ele falou, não quero fazer isso, eu quero fazer mais. E ele é um cara muito legal. E a gente falou, quer saber? Vai chegar de surpresa. No Araújo, o Viana falou assim, meu namorado vai chegar, meu namorado vai chegar. A gente construiu dois atos da peça, em cima da iminência de que meu namorado vai chegar. Daqui a pouco abre a porta e é o Ricardo Mack. Imagina a surpresa daquelas três mil pessoas que estavam lá. E eram três mil pessoas mesmo. 2.950. E depois vocês fizeram novos... Isso é o recorde do Teatro Gaúcho. É verdade. Dois novos espetáculos no... No Bourbon, semana passada. Tá. Quantos lugares? 1.200 cada noite. Tá. Deixa isso. De lotar no novo. Tá. Por que que vocês estão fazendo assim um avulso, depois dois assim? Ah, tentativa de fechar apoios e patrocínios, né? A gente não tem, não tá apoiado por nenhuma lei assim, não tem nenhuma empresa patrocinando. A gente tem apoiadores, apoiadores importantes, alimentação, hotel, passagem. A gente não tem um patrocínio. Então a conta é um pouco difícil porque é um espetáculo muito grande, só o cenário é muito grande. No YouTube vocês chegaram a ter, né, um patrocínio. Vocês têm... Tinha um patrocínio. No trânsito tem um patrocínio? No episódio do trânsito e o episódio da Copa tem um patrocínio, só que foi um pacote que a gente fechou pra patrocinar peça também. Ah. Só que não foi um patrocínio total, foi um apoio. Que a gente chamou de patrocínio porque era o nosso único apoio. Tá. Tu és publicitário. Aham. O que que tá acontecendo? Não sei. Não sei. Porque o YouTube é um lugar maravilhoso, as pessoas estão anunciando, estão ganhando dinheiro. Eu me lembro lá pelo terceiro mês, quando a gente lançou o do Grenal, que é bem popular, a gente falou assim, não, vamos vender isso. Marcaram em diversas agências, três agências que eu já trabalhei, cresci pra grandes redes daqui e usaram uma analogia que eu quase desisti assim, quase desisti do mercado, que foi o seguinte. Marco, o que tu fez foi um excelente churrasco. Como um dos maiores, talvez o maior churrasco que a gente já tenha feito. Mas o que tu tá me oferecendo agora é o carreteiro. E o carreteiro a gente não quer. É. Analogia. Uma super analogia, né? Só que é uma analogia errada. É. Porque a gente transformou uma coisa que veio da internet, com quatro atores que não eram reconhecidos, quatro atores em início de carreira ou meio de carreira, e a gente transformou uma peça de diálogo que as pessoas pagam o ingresso. E o mais bizarro do que isso, dão uma volta na quadra pra eu tirar uma foto com um cara. Quando eu saí, sexta-feira, eu olhei aquele monte de gente ainda. Quando eu já tinha terminado tudo, já tinha dado tchau, eu tô vindo embora. Tinha um monte de gente parada. O que tá acontecendo aqui? Tomaram que seja pra comprar camiseta. Não, era pra tirar foto com os caras. É. Isso é uma coisa bizarra do nosso ponto de vista. Mas pegando esse negócio dos solicitários, né? Quer dizer, seu carreteiro, como é que estão as visitas ao carreteiro? Os carreteiros estão lá com três milhões e seiscentos de milhões. Três casas cheias. Seu carreteiro tá vendendo bem, né? Mas assim mesmo não há interesse nenhum. A gente tenta planos, confesso que agora depois do teatro... Merece um estudo, hein? Merece um estudo. Confesso que agora depois do teatro existe mais procura, assim. Só que as pessoas não conseguem entender que existe um custo ali. Tem profissional. Tem uma equipe grande ali por trás daquilo tudo. A gente tem figurinista, maquiador, câmera, diretor de fotografia. Tem todo o equipamento. É só fazer um episódio. Tem os atores que vivem disso. Tem o diretor, tem os roteiristas, tem um monte de gente. Hoje em dia quem escreve o roteiro sou eu, o Eduardo e o Maurício, os criadores oficiais. A gente não tem mais aquele capricho de ter outros amigos dando força, dando ajuda, assim. Pois é, hoje tu andas pela vida colhendo frases, expressões. Não? Não. Porque de tudo aquilo que aparece é uma linguagem de jovens, né? Mas tu não tava aqui, tu não és daqui, né? Como é que aconteceu isso pra ti, aquele tipo de linguagem? Eu não sei se é uma coisa que eu ganhei por ter vindo de fora, que eu consigo analisar meio o estranho, que as coisas que acontecem que as pessoas daqui passam batida, eu consigo analisar estranho meio que externamente, assim. Talvez isso seja um ponto positivo pra mim. Mas eu como escrevo muita coisa de comédia, assim, eu trabalho a escrever comédia, eu tenho o que a gente chama de banco de piadas, assim. Tem diversas piadas escritas num canto lá que daqui a pouco elas vão servir pra alguma coisa, assim. E sempre quando eu tô escrevendo e falta alguma coisa, a gente vai ver. Quase como um humorista, assim, vai lá e pega uma piada. Esses dias o financeiro lá da produtora, teve um amigo dele que se desfez o namoro com a namorada, ele descobriu pelo Facebook, tava desconfiado que ele tinha sido corneado, e falou assim, cara, se eu soubesse que ele não sabia, eu poderia pegar uma revista, recortar um M, como se fosse uma carta de sequestro, e vários U e mandar pra ele. Isso é uma super piada, é uma piada completamente cinematográfica que pode entrar em algum curta, algum longo, alguma série de TV. É uma piada que saiu do cara do financeiro, que não é o criativo, não é o cara que tá escrevendo isso. E é originalíssimo. Eu falei assim, cara, me perdoa, mas isso aqui eu vou guardar. Eu guardei num canto. E as coisas acontecem assim. Mas, pro grosso mesmo, o bruto do roteiro, por exemplo, o roteiro que tá assistido tem quase 80 páginas, isso é trabalho, sentar e escrever, assim. Tem um amigo meu, que é roteirista de Mad Men, aquela série que tá na AMC, sobre publicidade. Ele é um cara super experiente, assim, escreveu por um monte de série. Ele diz que roteiro bom é o roteiro que tu escreve em uma página por dia. Se tu tá escrevendo mais de uma página por dia, tu tá te atropelando. Só que daí, pra tu escrever um longa de 120 páginas, 130 páginas, haja dias, né, pra construir isso. Esse é o ritmo que os caras trabalham lá. E, por isso, quando tu vê as produções dos caras, é tudo muito bem feito. Aqui, não. A gente tem que aprovar na quinta e entregar na segunda. Nesse momento da tua vida, quando tu pões no teatro lota, quando tu pões no YouTube coisas que o Porto Alegre fala, não sei quantas visitas, etc e tal. Mas, o que é que tu estás alinhavando além disso? Tu tá ocupando todo o teu tempo com isso? Não. Não, não, não. A gente tem esse desafio novo, que é a produtora, né, que é a Hero, que tem seis meses. A gente desenvolve trabalhos pra outras agências. A gente quem? Quem que é dessa agência? Eu e mais funcionários. O gerente de projetos, o finalizador, o editor, o financeiro, o produtor executivo. Sim. Só que é um desafio meu, assim. A empresa é tua. A empresa é minha. Aquela firma, aquela coisa chata. Aquela coisa de assinar cheque, aquilo é meu. Referente ao coisas, eu me vejo já realizado com o teatro, assim. Principalmente depois de sexta-feira, que foi muito bem ensaiado. O roteiro foi muito melhor do que estava no Araújo. A gente conseguiu... Foi demais, assim, lá de sexta-feira. Saber que tem lá... A sensação minha, que está aqui atrás, vendo aquelas mil e duzentas pessoas rindo, uma onda de risada, ah, 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 ah. E depois o feedback ainda na internet, no Facebook, todo mundo adorando, elogiando, mandando mensagem. Isso é sensacional. Sabendo que é uma coisa que nasceu do nada, assim. Você apoia o nada, assim. Nada, nada, nada pobre, e conseguiu crescer desse tamanho. E tem vida própria. Se eu quiser fazer mais oito apresentações, eu acho que a gente consegue, assim. Eu te aplaudisse como diretor e como autor de teatro. Pois é, meus colegas da cápsula, ah, agora eu vou te chamar de dramaturgo. Ficam brincando comigo. Agora é sobre a nova empresa que tu vai falar no próximo segmento. Tudo bem. Tá? Virou. Aguarde. Continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Marco Carvalho. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa, arroba.tv.com.br Bem, Marco está de agência nova há seis meses. É. Festejando o nascimento e o que mais? É, a gente não conseguiu se posicionar ainda. Se é uma... Agência, com certeza, não é. Porque a gente não tem cliente, a gente não vai trabalhar a comunicação. Mas também não é uma produtora, porque a produtora, o que ela faz? Ela produz coisas que vêm da agência. É. A gente quer entrar um pouquinho antes. A gente quer entrar antes da criação do roteiro. A gente quer entrar no planejamento e tentar usar a nossa expertise para produzir algo melhor, usando melhor o dinheiro, usando melhor a mídia, usando melhor a estratégia de comunicação. Então, nós vamos fazer projeto e apresentar. Sim. Sim, mas é difícil. Diz que hoje ser nós, né? É. Mas é difícil fazer essa entrada, porque nem toda agência vai me permitir fazer isso. É. Mas as coisas que permitem, como foi o caso do Coisas, como foi o caso para Rossi, com a agência Madanó Promocional de Porto Alegre, a gente conseguiu entrar um pouquinho antes, criar personagem, criar história, criar, ajudar a criar. Por quê? Voltando lá no início, quando eu fui para os Estados Unidos, estudar cinema. Porque eu sabia que eu tinha uma dificuldade para entender melhor aquilo ali. Não adianta eu escrever um roteiro falando lá assim, ah, 300 bois correm em direção ao menino. Isso não tem como filmar. Não estou dizendo que eles vão exagerar dessa forma, mas se eu estiver lá dentro, se a Hero estiver lá dentro e conseguir entender isso, a gente consegue criar uma coisa usando melhor a verba, usando melhor o dinheiro, para comunicar aquilo que eles querem comunicar. E é isso que a gente está tentando fazer, é um passo antes da produção. Tá. E essa tua empresa, ela não vai fazer apenas publicidade, ela vai fazer cinema. Cinema. Cinema e conteúdo. Tá. A gente tem um longa chamado 12 Horas, que é um projeto que começou na Cápsula e agora migrou para Hero, que é sobre as 12 Horas de Tarman. É um filme que tem quase 100 horas de material captado. Já está incentivado, a gente está ainda guardando a captação desse dinheiro. Existem curtas-metragens. O próprio Coisas é um produto que, hoje em dia, a gente quer transformar em outras coisas. em série de TV, em livro, em filme. Então, existem as formas de fazer isso. Então, é uma produtora que está produzindo todo esse conteúdo. A gente faz desde um livro até uma peça de teatro, até um comercial de 30 segundos, passa por longa-metragem, curta-metragem, sendo incentivado ou não. Mas tudo isso passa por ti. Tu que fazes. Tu fazes o roteiro. Ou seja, tu tens primeiro a ideia. Tu fazes o roteiro. E aí tu diriges. Tu contrata as pessoas. Tu que fazes o contrato? Não. A gente tem... Tu paga. Quem contratou paga, não é? Não faz, eu vou bater lá me cobrando daqui a pouco. Aí tu diriges. Sim. Tá. E antes disso, tu apresenta para o cliente se é uma coisa para vender. Sim. Eu sozinho é amanhã. Mas as horas trabalham por dia. Não posso dizer que eu sozinho, mas a gente tem uma equipe. Eu tenho lá um gerente de projetos. Tem um produtor executivo que vai me ajudar a captar, que vai me ajudar em ver os clientes. Tem, tem. E eu não criei uma empresa para me dirigir. A gente está tentando formar. Inclusive, tem um menino que é meu assistente, que a gente está tentando fazer com que ele se torne um dos diretores. Começamos com coisas pequenas, mas para a gente assumir coisas maiores. Não tem... Até um grande problema meu é centralizar essas informações, assim. Mas eu estou tentando fazer com que as pessoas se dividam, assim. Por isso que a gente está nesse ambiente, assim. Só que a grande diferença do céu da Hero é que se eu estivesse dentro de uma produtora, as pessoas que trabalham dentro de produtoras não entenderiam isso. Por quê? Porque a gente não está produzindo. A gente não está recebendo o roteiro e cumprindo o roteiro e entregando o roteiro e cumprindo. A gente está desenvolvendo o roteiro também. Então, a coisa é muito anterior. É baseado no que eu estudei. É baseado na construção, baseado na jornada do herói. O Hero, o logotipo da Hero, se divide em três pedaços. O R, o E, o H, o E, o R e o O. É. Esses três pedaços são os três atos de uma história. A nossa introdução até o primeiro turning point, o nosso desenvolvimento, que é o E, o R que são maiores e o final. Então, a gente tem lá os três pontos de uma história. Então, é tudo meio linkado com esses estudos, assim. Tudo a gente tenta botar isso. É a mesma coisa que eu faço no Directors Craft, que é meu curso na SPM. A gente tem lá quatorze encontros, oito são sobre construção de história. As pessoas precisam entender como construir a história delas. A partir dali, a gente começa a desenvolver as outras coisas. Às vezes, eu te ouvi dizendo que tu devia estar estudando com eles, porque eles são formados em cinema e estão fazendo aulas contigo, que não és formado em cinema. Isso é um texto teu, em algum lugar eu li isso. Então, o que aconteceu foi... Eu estou no terceiro ano do Directors Craft. Directors Craft é um curso na Escola de Crição da SPM, que eu tento passar para as pessoas que se matriculam, que são em média 20, 25 alunos, as minhas experiências trabalhando com isso em Los Angeles, trabalhando e estudando isso. Então, o que que é? É um empacotado desses três anos que eu fiz filmes com o UCLA, passado para eles, masticado. Para a minha surpresa, tem gente formada ali, formada na PUC, formada em outros lugares. Para a minha surpresa maior ainda, tudo que eu falo ali é novidade. Claro, com mais experiência, com menos experiência, mas tudo que eu falo ali é novidade. E as pessoas... Tem experiência de pessoas que saem... Se eu soubesse dessa informação antes, há três anos atrás, isso é um pouco assustador, assim. Não estou falando mal de ninguém, mas é que nos prova e nos mostra que a nossa indústria, que a gente quer chamar de indústria, não existe. A gente realmente faz artesanato aqui. Vim de um lugar onde o cara é profissional daquilo ali, faz aquilo ali, as pessoas envelhecem fazendo aquilo ali, para um lugar que tu tem um turnover muito grande. As pessoas estão fazendo isso em semana, daqui a pouco desistem, daqui a pouco não sei o quê. A gente não é levado como uma profissão, assim. Ninguém... É difícil de tu ver isso, assim, sabe? Outras palavras tuas. Eu quero que isso esclareça. Que tu falaste para a Paola. Pusesse assim, quando olho para o meu passado, penso que poderia ter me cercado de pessoas mais confiáveis. Na realidade, deveria ter me cercado das pessoas certas. O que tu quer dizer com isso? Talvez tenha sido um momento de raiva que a Paola me ligou. É, justamente essa confiança. Eu não sei se é a minha geração, acho que... Eu tenho 32, assim. Às vezes é uma geração que vem logo em seguida, falta um pouco de comprometimento com a coisa, sabe? Levar o projeto até o final, acreditar naquilo. Dar um tempo, esperar que aquilo vingue.